Automecânica de Joga, Organização Louranho e Wilson Patrocinado forte Ei brother, se vai enrolar ela até quando Vem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela, libera ela Tá atrasando os planos do casório do cachorro Neném com a cara dela, libera ela Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela, libera ela Tá atrasando os planos do casório do cachorro Neném com a cara dela, libera ela Ei brother, se vai enrolar ela até quando Tem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela, libera ela Tá atrasando os planos do casório do cachorro Neném com a cara dela, libera ela Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela, libera ela Tá atrasando os planos do casório do cachorro Neném com a cara dela, libera ela Libera ela Neném com a cara dela, libera ela